Dona Rosângela tem 66 anos de idade e, portanto, tem direito à gratuidade no transporte coletivo. Mas atualmente, a carteirinha dela do passe livre do idoso é apenas um plástico sem utilidade. O benefício está suspenso desde 7 de abril. Eu entrei no ônibus, de manhã que eu fui trabalhar, deu beleza. Aí, à tarde, quando eu vim embora, que eu pus a carteirinha lá, deu cancelado. Eu assustei, porque aí eu peguei o motorista e falei, não, fica aí. Depois a senhora entra na gente, depois vê o que foi. Ele deixou eu passar. A primeira vez ele abriu a porta e deixou eu passar na porta do meio. Aí, no sábado, eu fui para a igreja cedo, 5 horas, deu a mesma coisa. A idosa que mora em Trindade, mas trabalha em Goiânia como empregada doméstica, foi até o CETRANSP em busca de uma resposta. Ela conta que no órgão acabou sendo acusada por algo que não fez. Uma funcionária deles lá, com o tablet na mão, aí quando ela me dá a carteirinha, eu peguei e dei a carteirinha para ela. Pelo que eu vi, ela colocou o número da carteirinha e, de repente, eu vi que apareceu dentro do ônibus. Porque tinha conhecido dentro do ônibus, na catraca. Aí, ela falou, olha aqui, por que a carteirinha da senhora foi cancelada? Eu falei, por que? A senhora deu a carteirinha para esse rapaz. No tablet aparecia um rapaz moreno, alto. Porque na catraca tem câmera. Tem câmera, certo? Aí, ela falou, olha aqui, por que cancelaram a carteirinha da senhora? Eu falei, menina, mas isso não aconteceu, eu não dei minha carteirinha, eu não conheço essa pessoa. Desde então, dona Rosângela vive uma humilhação diária para pegar o ônibus. Toda vida que eu vou de manhã, cinco horas, que eu mostro a carteirinha com aquele ônibus cheio de gente, o motorista, tem uns motoristas que, às vezes, acordam de bom humor. Não, a senhora desce e passa pela porta do meio. O outro fala, não, fica aí. Depois eu olho. Aí, chega no terminal, que eles pegam a carteirinha com toda má vontade e fazem o que eles querem fazer, sabe? É um constrangimento todo o tempo. Agora, eu e a dona Rosângela vamos tentar embarcar em um ônibus para mostrar que, de fato, a carteirinha dela não está sendo aceita, não está funcionando. Eu vou entrar com o celular e vou registrar tudo. Vamos lá. O ônibus despontou na via, dona Rosângela pediu parada e nós entramos. Ela aproximou a carteirinha do leitor da catraca e teve o acesso negado. O cartão cancelado foi a mensagem que apareceu no visor. A idosa não consegue entender o que está acontecendo, mas desconfia que sua baixa estatura pode ter gerado a confusão. Como eu vi no tablet um rapaz alto, só aparece ele, eu não apareço. Então, eu desconfio que esse rapaz que pegou, a Câmara pegou esse rapaz e não pegou a mim, mas pegou o número da minha carteirinha. Porque a senhora é mais baixa. Porque eu sou mais baixa e ele é bem alto. Inconformada com a situação, procurou a Defensoria Pública para tentar reaver seu direito ao passe livre e, consequentemente, sua dignidade. Agora, só resta a ela esperar. Eu sou aposentada, mas estou trabalhando e eu não fiz isso, moço, sabe? E eu não fiz isso. Estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Por isso que eu estou aqui pedindo a Deus que me ajude. A justiça venha do céu, certo? Eu quero a minha carteirinha de volta, eu quero o meu se te passo de volta e eu quero o direito da justiça sobre essa coisa que me fizeram. Eu quero a minha carteirinha de volta, eu quero a minha carteirinha de volta